A gente tem um ano de massa, né? Hoje eu tenho um ano de médio, né? Já? Vamos ter um ano de novo. Bom, a gente vai dar início ao Piano Autoral, que é esse projeto que eu criei em 2012 com a Mariana Carvador, que era uma colega da graduação em Música aqui na UDESC, que está hoje ela mora em São Paulo, que está presente. E ano passado eu resgatei esse projeto quando eu estava no mestrado aqui na UDESC, com a ideia de abrir um espaço para a gente compartilhar as composições próprias, né? Que é uma coisa que às vezes na formação dos pianistas é deixada um pouco de lado, ou a gente não sabe muito como aprender e ensinar, é uma coisa que existe às vezes no mistério, então, da composição, é uma coisa que talvez só para os genes, ou não posso compor, não posso compor. Então a ideia é criar um espaço em que a gente acolhe, aberto para o pessoal que é da universidade, que é de fora, pessoas de todas as idades, a gente está na nona edição do Piano Autoral, que tem acontecido há mais ou menos uns 4 meses, assim, e eu convido as pessoas que eu conheço e assim, vai de boca a boca, às vezes alguém me procura também, e diz, ah, eu gostaria de tocar, eu tô bom, eu toco piano. E, a princípio, a regra da brincadeira aqui é que tem que ser piano, tem que ser uma composição própria, né? É uma música inédita, não é mais feita do que ele está tocando, às vezes também alguém compõe e não toca piano, e a gente tem que ter uma pessoa tocado, e o que já aconteceu. E a gente sempre tem, tem tido bastante também, interações com outras artes, né? Então, tem que ter música, que é poesia, dança, pintura. Hoje a gente vai ter aqui a participação do Wagner, que é das artes visuais, e a Luciana vai estar tocando piano, eles vão abrir, então, no Piano Autoral hoje. Então, eu deixo a vontade para cada um falar um pouquinho sobre as suas composições, ou simplesmente tocar, e no final a gente tem um espaço também para um bate-papo, se alguém tiver dúvidas, ou quiser perguntar alguma coisa sobre as composições. E eu não fiz um programa hoje, porque a gente teve algumas confirmações e cancelamentos de última hora, como é um projeto que tem esse caráter de ser aberto, né? Então, às vezes as pessoas falam, olha, eu acho que eu vou tocar, mas não sei, daí outro acaba não podendo vir, mas um outro vem, porque a gente sempre consegue formar um coletivo. para compartilhar um pouco de música com vocês, e é isso. Eu vou deixar, então, a palavra para a Luciana, e daí eu vou anunciando as pessoas que vão tocar em seguida. Então, um conselho a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luciana Raund. Sou Fátima Cacil. A gente começou a fazer esse duo em 2018, em junho, em dia de uma Copa, por uma sugestão, em 13 de maio, na cidade natal do Wagner, no encerramento da exposição dele. Eu só falei assim, ah, quem sabe um dia a gente, eu toco o piano e você pinta um quadro, e vou fazer isso no encerramento. E eu, ah, é? Então, aí começou o nosso duo, e eu não sei mais quantas apresentações a gente já fez, acho que está próximo aos 10, aos 2010, o piano e a cora ou é a terceira ou a quarta vez. E eu também toco peças minhas, né? Ah, vou tocar quatro ou cinco músicas, devem dizer assim, é, baseadas, foi o que eu compus para pessoas, ah, baseadas nos seus pontos fortes. Então, por exemplo, a primeira tem o nome de Assumindo Responsabilidade, a segunda é Criando Mineralidade, a terceira é Se Ame, a quarta é Coragem e a quinta, Emoções. Desejo pra mim, espero que vocês consigam desfrutar dessa apresentação e se deixem levar pelas emoções. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou tocar duas músicas, duas músicas minhas Uma delas é Carta aos Pais É uma música que eu escrevi meus pais Ela é um pouco mais pra cima, assim Talvez um pouco mais Um ritmo um pouco mais inspirado na música brasileira E depois eu vou tocar pra vocês Lili Elbi Que é das músicas que eu escrevi É a minha favorita Ela é... Escrevi logo depois de ver aquele filme Da garota dinamarquesa, talvez vocês conheçam É um filme muito bonito Fiquei muito impressionado Porque a história resolveu escrever essa música Mas eu não vou ficar enrolando vocês aqui Vou tocar Eu não vou ficar enrolando vocês aqui Eu não vou ficar enrolando vocês aqui Eu não vou ficar enrolando vocês aqui Essa foi a Carta aos Pais Agora o Lili Elbi Eu não vou ficar enrolando vocês aqui 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 Eu não vou ficar enrolando vocês aqui